...estas Jornadas da Comunicação, neste que é também o terceiro e último dia de uma discussão centrada no online. Amanhã de hoje será dedicada à publicidade e às relações públicas. Connosco esta manhã temos então o professor Oslinda Molares, o professor Vasco Marques e a Sofia Oliveira e esta sessão será moderada pelo professor Paulo Salgado, a quem agradecemos desde já a simpatia para estar aqui presente e disponibilidade. Resta-me dizer-vos que a sessão vai ser aberta à vossa participação, por isso assim que acharem oportuno intervir, sintam-se à vontade de o fazer. Muito obrigada e desfrutem do painel. Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e também a oportunidade de confirmar que as Jornadas de Comunicação atingiram a idade adulta. São 18 anos de Jornadas de Comunicação e acho que estamos todos de parabéns por participarmos mais uma vez neste evento. Hoje temos o painel de Relações Públicas e eu tenho a oportunidade de apresentar, em primeiro lugar, ao meu lado direito, o professor Vasco Marques, que conta com mais de 10 anos de experiência na área do e-business. O que quer dizer que será um especialista na área dos negócios online, tendo também, em termos da sua formação, um MBA em sistemas de informação e e-business, licenciado e mostrando em gestão e negócios, com uma licenciatura e pós-graduações na área de redes de informação e e-business, ferramentas digitais, marketing digital, na área em que é docente. É também um Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Professional e Microsoft Office Master Instructor. Quero dizer que podemos contar com a experiência do professor Vasco Marques numa área em crescimento que é a área do e-business. Ao meu lado direito, temos a Rolinda Molares, que é professora e profissional 2.0, e acho que nesta altura todos sabemos o que quer dizer o 2.0, comunicadora publicitária, personal brander e artista. É mestre pelo Instituto Europeu em Protocolo e Etiqueta Profissional, possui especializações em marketing relacional e fidelização de clientes, comunicação empresarial e institucional, sendo licenciada pela Universidade de Vigo em Publicidade e Relações Públicas. A nossa área. Possui 16 anos de experiência em publicidade e comunicação, eventos, consultoria e informação, e acrescento também que é professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação da Universidade de Vigo, sendo também colaboradora da revista Campaign and Elections e investigadora do nosso Centro de Investigação na área de Publicidade e Relações Públicas. A Sofia Oliveira, que eu conheço de ter sido aqui vossa colega e minha aluna aqui no nosso curso Ciências de Comunicação, tendo feito a especialização em Publicidade e Relações Públicas, que trabalha desde 2012 na área de Comunicação e Marketing, numa empresa de eventos, sendo que desde 2014 trabalha na Comunicação e Marketing das Josefinas, as Sabrinas mais caras do mundo. Por isso, eu vou passar agora, vamos passar agora à fase das apresentações. Como sabem, amanhã é o dia 25 de Abril, o que significa que depois das apresentações vocês vão ter a liberdade que quiserem para colocar as vossas perguntas, só porque vamos celebrar o Dia da Liberdade, mais nada. Por isso, professor Vasco Marcos, dou-lhe a oportunidade de passar a sua apresentação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Há poucos minutos depois das nove de manhã, já temos aqui a plateia cheia. E o que eu venho falar é, essencialmente, o que é que nós podemos fazer em publicidade e em relações públicas. E as duas coisas acabam por ter a sua relação. Eu não sei se posso avançar com algum comando. Penso cá em um comando, que eu estou a ver aqui a outra parte do apontador. Se calhar é seu o apontador, já agora vou usá-lo. Obrigado. Eu tenho um laser e tudo. Muito bem, está bem equipado este apontador. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar o que é que acham que se pode fazer em publicidade, estou a falar da área digital, naturalmente, o que é que se pode fazer em publicidade e qual é o potencial da publicidade? Onde é que eu posso fazer publicidade? Em todo lado, especificamente? Facebook, por exemplo. Vocês veem muita publicidade no Facebook. É uma das possibilidades. Vamos começar só pelo Facebook, rapidamente, o que é que se pode fazer. Qual é que acham que é o potencial do Facebook? Acham que é melhor fazer publicidade no Facebook ou no Google? Pode ser personalizada. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, eu posso segmentar a minha publicidade muito bem, já que o Facebook é a maior rede social, em quase todos os países é a rede social dominante, e, portanto, se eu posso segmentar cirurgicamente o meu público-alvo, então tem um potencial muito grande. E podemos dizer que é melhor fazer publicidade no Facebook do que fazer publicidade no Google? Acham que sim ou acham que não? A minha pergunta é, qual é a grande diferença entre fazer publicidade no Facebook e fazer publicidade no Google? Qual é que será a grande diferença? Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que me vou embora, vocês já sabem tudo. É isso mesmo. A grande diferença, portanto, não há uma melhor que outra. É claro que, de acordo com o setor ou o negócio em específico, por exemplo, nas Josefinas, certamente, se calhar, investem mais publicidade de display, Facebook e outro tipo de publicidade em banners, do que a publicidade de search. Porque é uma compra por impulso, é um produto que eu provavelmente não conheço, ou é um produto que eu vejo a imagem, gosto da imagem, vou ao site e compro. Portanto, depende do tipo de publicidade que eu vou fazer. Portanto, o Facebook Ads, a grande vantagem é que ela corresponde a uma segmentação e faz-te explotar uma necessidade que eu já tinha e não sabia, ou que eu não tinha e passo a ter. Por outro lado, a publicidade no Google corresponde a uma necessidade identificada. Eu, quando vou pesquisar no Google, um curso, encontro-me na Universidade de Minho, eu já tenho a necessidade identificada. Essa é a grande diferença. Por outro lado, tem a vantagem que, se eu fizer bem essa publicidade, ela acaba por ter uma correspondência muito boa, porque eu já tinha necessidade. Eu sei que quero aquele produto, quero aquele serviço, quero aquela informação. No Facebook, posso estar a passear, posso estar a ver informação dos meus amigos, posso estar a ver conteúdos, posso estar a ver vídeos, é diferente. Aqui um pequeno problema no Facebook, uma coisa que eu posso fazer, e que é uma das diferenciações. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo de uma segmentação cirúrgica. Eu posso, vou dar aqui o exemplo, então, das Josefinas, já que temos aqui com as Josefinas, vou dar o exemplo. As Josefinas, eu não sei se o que eu vou dizer faz sentido para eles, se fizerem já têm aqui consultoria gratuita, ou se calhar já fazem isto e muito mais, podem já estar a anos luz. Que é, vamos supor que querem saber, vamos só pensar em Braga, é claro que o mercado deles é o mundo, mas vamos pensar em Braga. Querem saber quem é que faz anos na próxima semana, quem é que faz anos, o seu aniversário, que é comemorado na próxima semana. Então pode criar uma campanha, especificamente a dizer assim, para o público feminino, naturalmente, eu penso que será só para o público feminino, que tem produtos, que tem outros produtos. Então faz uma campanha para o público feminino, para uma determinada faixa etária, que já sabem que é o público mais interessante, e fazem um anúncio a dizer parabéns pelo seu aniversário, para comemorar, temos um voucher de X% de desconto, ou de um determinado valor. Ou então dão um outro brinde, qualquer complementar, ao produto que vende. Quando nós fazemos anos, estamos habituados a receber a nossa prenda, não é verdade? E, portanto, é um anúncio que está-nos a dar os parabéns, altamente segmentado. Quando nós fazemos, temos o nosso aniversário, estamos habituados com o Facebook, recebemos os parabéns de toda a gente, portanto, a próxima-se a data, é antes da avalanche, diz parabéns. E, portanto, funciona muito bem. Um outro exemplo será, por exemplo, se eu tenho um restaurante, ofereço o jantar, parabéns, o jantar é por nossa conta, venha no seu dia de aniversário. Apesar de estarmos a dar um jantar, eu não acredito que alguém no dia do seu aniversário vá jantar sozinho. Seria um bocadinho infeliz, mas não tem um amigo ou uma amiga que possa ir jantar consigo. Provavelmente vai levar um grupo de amigos, porque vai lá jantar sozinho e, portanto, vai trazer clientela para o restaurante. Portanto, são alguns exemplos em que o Google não consegue corresponder a este tipo de segmentação tão específica, mas o Facebook consegue. Por outro lado, é possível também fazer uma outra coisa que o Facebook já permite, que é poder fazer remarketing. Já alguém ouviu falar aqui em remarketing? Não? O remarketing é a possibilidade de eu poder fazer uma campanha de publicidade, normalmente, em que eu vou fazer essa segunda campanha será com uma segmentação muito específica ou um direcionamento muito específico em função do comportamento do utilizador. Por exemplo, vocês certamente já foram ao Booking, vão lá fazer uma pesquisa e, a partir do momento que fazem aquela pesquisa no Booking, passam a ver anúncios daquela mesma pesquisa em todo lado. Em todo lado. No Facebook, em sites, em todo lado. Ou daquilo que pesquisaram, ou de uma oferta ainda mais interessante, mais barata, ou se ele percebe que querem mais barato, ou outro tipo de oferta. E chama-se remarketing. No Facebook chama-se públicos personalizados, mas é remarketing, vai parar um nome diferente para uma técnica remarketing, que foi a Google que começou a utilizar, na área da publicidade. Se isto for bem feito, é muito eficaz. Porquê? Vamos supor, estou-me a lembrar de um outro exemplo, há algum tempo atrás, já lá vai um ano, talvez, estava no site da TAP, a ver um bilhete de avião, e depois foi ter a parte do estacionamento, estava a considerar a hipótese de deixar o carro no estacionamento durante alguns dias. E vi que até era acessível, porque se comprasse a um ano ainda acessível. Entretanto, depois, com o telefone, qualquer coisa, e fechei o site, e acabei por não comprar. A partir daquele momento, passei a ver banners de publicidade para reservar já o estacionamento em preço especial. E eu reservei. Portanto, é um bom serviço, porque, entretanto, por alguma razão, nós temos imensos estímulos, todos os dias esqueci, me fechei a janela, não reservei, deixei passar, e ele lembrou-me, atenção, que estiveste no site. Eles conseguem saber quanto tempo tive no site, tive muito tempo, realmente. E não comprei. Portanto, eles conseguem saber o comportamento da pessoa no site e o que é que ela fez. De acordo com o meu comportamento, o tempo, quantos cliques dei, e se eu comprei ou não comprei, faz-te expulsar uma campanha. Pode ser de outro tipo. Por exemplo, eu vou à Amazon, compro um iPad, esqueci-me de comprar a capa, é normal, quando compram um telefone ou um tablet, normalmente não compram a capa logo de seguida, ou às vezes compram, numa loja física compra online, às vezes esquece. De seguida, a comprar o vosso smartphone ou o vosso tablet, ele tenta vender a capa, específica para aquela que vocês compraram. Portanto, ela pode atuar com funções e ou ou de acordo com o comportamento. E, portanto, o Facebook também permite isso. Também posso fazer publicidade no YouTube e também com o remarketing. O que é que isto significa? Por exemplo, vou ao canal do YouTube da Universidade do Ninho e vejo o vídeo da apresentação do curso de educação, por exemplo. Vejo esse vídeo. Então, eu posso fazer despolutar uma campanha se a pessoa vir um vídeo e subscrever o canal, por exemplo, de acordo com as ações que a pessoa toma no YouTube. Podem ser imensas. Deixar um comentário, subscrever um canal, ver um vídeo, ver vários vídeos, ver uma playlist, enfim, o que for. E, de acordo com esse comportamento, faz-se despolutar um vídeo. Portanto, é idêntico àquilo que já se faz em remarketing, mas com comportamentos com o canal do YouTube e com o vídeo. Isto, se for um efeito, também é muito, muito interessante. Depois, temos no Google Search. Portanto, tal como indicaram, a publicidade no Google ramifica em duas áreas. O Google Search e o Google Display. O Google Search é no método de pesquisa. E isto, toda a gente utiliza. Eu vou ao método de pesquisa no desktop, ou no mobile, ou no smartphone, e é o Google que nós utilizamos, no maioria dos casos. E, de acordo com a minha pesquisa, que funciona por palavra-chave, agora tenho uma pergunta para vos fazer. Quando eu faço uma pesquisa, temos uma lista de resultados. Alguns são orgânicos, portanto, que aparecem organicamente não pagos, que são posicionados, existem técnicas para se posicionar, mas, se repararem, os primeiros e alguns do lado direito são pagos. E a minha pergunta é, como se for no computador, tem três. Vocês querem estar no primeiro lugar. É melhor do que estar no segundo ou no terceiro ou no lado lateral. O que é que determina, porque temos vários anúncios, o que é que determina o que está em primeiro lugar? É uma pergunta. É uma boa resposta. É isso mesmo. A resposta normal que dá é quem paga mais. É o raciocínio lógico. Quem paga mais aparece em primeiro lugar nos anúncios. Faz sentido. Mas a verdade é que a resposta é a que faz mais sentido. Os anúncios que trabalham, que correspondem melhor àquilo que as pessoas procuram são os que aparecem em primeiro lugar. Multiplicado pelo que se paga. Claro que tem que ter aqui um valor que se paga de base. Portanto, aquilo que eu pago por clique, no Google funciona, o pagamento por clique. tal como na Bolsa a procura é que faz o preço e no Google também. Eu escolho as palavras-chave porque eu pesquiso por palavras-chave, escolho as palavras-chave e em função dessas palavras-chave aparecem anúncios. O valor que eu vou licitar para essa palavra-chave vezes o índice de qualidade que vai ter mais ou menos aquilo que a vossa colega disse é que me dá a minha posição. E o índice de qualidade é o número de cliques do anúncio, isto significa que é um anúncio atrativo, a relevância das palavras-chave e eu escolhi bem as palavras-chave que são relacionadas com o anúncio e a qualidade da página em que eu clico no anúncio e vou ter uma página com a qualidade dessa página. A qualidade desta página é um site rápido, um site mobile, um site atrativo, um site que é fácil eu comprar o produto ou ver informações. Portanto, isto significa que o Google primeiro é quem trabalha melhor no marketing digital. um bom copywriting, sabe bem pesquisar as palavras e tem um bom site. Publicidade no LinkedIn também é possível fazer, é uma publicidade muito cara por clique, tem um valor mais alto mas é altamente segmentada por um público profissional. Existe também essa possibilidade. Existem mais meios na rede do SAP, de afiliados, enfim, existem muitos meios. Os mais conhecidos são realmente no YouTube, no Facebook e nas duas redes do Google, a pesquisa e a display. O Mark Zuckerberg do Facebook ontem acabou de publicar este post, portanto, este é o post que ele publicou com números recentes e estes números recentes indicam-nos que temos no Facebook 1.4 mil milhões de utilizadores, é realmente a maior rede social. A seguir, qual é que acham que é o site social media que tem mais utilizadores? a seguir ao Facebook? Instagram? Palpite? Não. Frio? Twitter? Frio? YouTube? Exatamente. O site social media, portanto, quando falamos em social media é todos os sites em que os conteúdos são produzidos por utilizadores. Inclui redes sociais, mas inclui YouTube e outros sites que não são redes sociais em si, na essência, mas que os utilizadores participam criando conteúdos. YouTube tem mais de mil milhões de utilizadores. Depois então é que vem o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, etc. O WhatsApp tem 800 milhões de utilizadores, que também é de Facebook, é um número gigante. Os grupos têm a utilização de 700 milhões de utilizadores, por isso é que o Facebook lançou a aplicação para grupos. Depois temos o Messenger, o chat, que todos vocês utilizam, que é uma aplicação autónoma. O Instagram tem 300 milhões de utilizadores. E depois temos aqui números da quantidade de mensagens. Tem 2 milhões de anunciantes. É o número próximo dos anunciantes que existem na Google, que fazem anúncios na Google, portanto, cresceu bastante. Isto significa que os anunciantes entraram em massa também para o Facebook. E, tal como vimos, o Facebook não é melhor que o Google nem vice-versa. Cada negócio terá que alocar um budget a uma rede ou uma outra, em função dos resultados que tem e em função do negócio que é. das redes sociais, aqui do ponto de vista também de relações públicas, temos que estar presente nas redes sociais onde estão a maioria dos utilizadores. Se perguntarmos quais são as redes sociais que qualquer organização e qualquer pessoa tem que estar presente, quais é que vocês elegiam? Redes sociais, vamos pensar, social media. Redes sociais Twitter, Youtube, 3. Vamos dizer 7. Instagram, faltam 3. LinkedIn, já disseram aí, sim. Mais. Também pode ser numa segunda fase, sim. Está a ter muita procura. Mas vamos, pelo menos, aquelas bases mesmo obrigatórias. Google+, e Pinterest. Portanto, recapitulando mais ou menos por ordem de dimensão, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, e Pinterest. Portanto, temos de estar presentes nestas. Porquê? É onde estão as pessoas. É onde está o nosso público. É claro que se vamos a falar na área do turismo, por exemplo, naturalmente que o Instagram e o Pinterest ganham mais importância. Claro que sim, de acordo com o setor, se vamos a falar numa empresa de recrutamento, o LinkedIn ganha mais importância. Mas, é nestas redes que estão aqui os números de cada uma destas redes. Portanto, Facebook, 1.4, vídeo, Google+, 500 milhões, Twitter, 288 milhões, LinkedIn, 347 milhões, Instagram, 300 milhões, e Pinterest, 70 milhões de utilizadores. É nestas redes sociais, que é onde estão aqui o maior número de utilizadores, que temos de estar presentes e temos de comunicar com o nosso público. E este pronome muito importante, não é só disparar, estar a fazer stream de conteúdos, é comunicar, interagir com eles para criar o tal engagement. Depois, também é importante, nós podermos tirar partido de uma tecnologia de transmissão indireta, que é a que estamos a utilizar neste momento, através de YouTube Live Events. Esta tecnologia existe há pouco tempo em Portugal, está disponível pelo YouTube há pouco tempo em Portugal. YouTube Live Events e os Google Hangouts, vamos deixar aqui alguém que fez Google Hangouts. Sim? Não? Sim? São duas tecnologias, na minha opinião, revolucionárias, por permitir que qualquer um de vocês tenha o poder de comunicar em direto para qualquer parte do mundo. Há algum tempo atrás, fiz uma entrevista com o Homem Eco, não sei se ouviu não falar. O Homem Eco, ele faz eco da própria voz. Ele é muito famoso em todo o mundo, ele vive na Madeira, penso eu. Eu consegui entrevistá-lo antes das televisões e se alguém pesquisar no Google por Homem Eco, aparece primeiro a minha entrevista que está no YouTube, que fiz em direto. Como o Google deteta que foi o primeiro conteúdo a ser libertado, dá-lhe prioridade. E, portanto, estarmos atentos aos fenómenos e utilizarmos a tecnologia para comunicarmos com as pessoas, dá-nos o poder de comunicar em vida e para qualquer parte do mundo, em direto. E depois fica gravado, naturalmente. Portanto, essa tecnologia é muito, muito interessante. Para o caso dos hangouts, apenas precisam de uma webcam, portátil que já tem, ou smartphone. Para live event, precisam de uma câmera de filmar, naturalmente, e algum equipamento e software, mas nada de extraordinário. por fim, eu queria fazer um sorteio. Ana, não sei se toda a gente tem algum flyer numerado. Tem flyer ou cartão, mas tem número, todos. Todos têm o número. Então, eu gostaria de terminar a minha apresentação. Eu vou oferecer o livro marketing digital 360 a alguém que está aqui. Então, todos vocês têm ou um cartão ou um flyer que tem um número. E o que vamos fazer é um sorteio aqui. Ah, não tem? Ah, também merecem. Sim, sim. Vamos dar aqui também. Sim, sim, sim. Se sair às Josefinas, depois quero um par de Josefinas para dar à minha esposa. É o melhor negócio para mim, certamente. São as Josefinas mais caras do mundo. Estão numerados. Vamos fazer aqui duas coisas engraçadas. O primeiro é o sorteio do livro, que será sempre bem-vindo. Então, vamos abrir aqui um site em que vou colocar um intervalo de números e vamos sortear. E depois, a Ana, onde é que está a Ana? Está ali? A Ana vai tirar uma fotografia, temos aqui lá, uma máquina fotográfica que veio do passado e veio do futuro. O que é que esta máquina faz? Ela partia nas redes sociais da fotografia, automaticamente, mas automaticamente sai uma fotografia do tamanho de um cartão de visita, na hora, tipo Polaroid, em que vamos registrar este momento. Portanto, tem uma ligação aqui entre o mundo digital e o mundo analógico. Uma fotografia que até é autoplante e tudo, e cabe no bolso do tamanho de um cartão de visita. e por isso vamos restar este momento. Eu vou abrir, então, aqui o site para vermos quem é que vai ganhar o número. Qual é o último número, Ana? 87. Portanto, eu vou colocar aqui o número do 1,87 e o número que sair? Ganhar o livro. Espera aí. E aí Está aqui. Ok, já está a aparecer. Ora, 85 é o último número, não é? Ninguém tem 87? Ah, já estava a escolher duas pessoas. E agora sim, 87. Muito bem, vou carregar no botão Generate e ele vai dar o número do vencedor. 16. Quem é o 16? Quem é o 16? Não está cá? Ah, então venha cá. Palmas. Já valeu a pena... Temos de um livro. Pode subir. Sim, sim. Pode subir. Vai receber o livro. Ah, eu não disse que tínhamos que lançar o Gangnam Style, pois não. Não disse essa parte. Estou a brincar. Muito bem. Muito bem. Então, a Anne vai tirar agora uma fotografia, entregar o livro e assim vai levar uma fotografia. Aquela foto vai para as redes sociais. Agora, vamos. Pode segurar-me o livro? Pode segurar-me o livro? Pode segurar-me o livro? E a foto vai levar já impressa também. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Já estou aqui a fotografia que acabamos de tirar. E vou carregar aqui no botão para imprimir e enviar-se. Esta máquina não usa tinta. Portanto, sai automaticamente de um papel térmico. Está a abrir a fotografia. Já está aqui com muita qualidade. Está a pensar. Aí. Já levando lá a fotografia. Já levamos lá a fotografia enquanto passamos aqui à apresentação. Queria só terminar... Queria só terminar aqui também com outra coisa, que é esta aplicação grátis que podem instalar lá para Android e para iOS. É a aplicação do livro, portanto tem os recursos complementares do livro, mas tem o curso online grátis de máquina digital. Portanto, basta descarregarem a aplicação, depois tem lá a opção que diz curso grátis e que podem instalar e fazer esse curso online quando conseguir. A minha parte é tudo, muito obrigado. Aplausos